Música Meu nome é Eduardo Grosso, eu sou piracicabano, nasci em Piracicaba e praticamente passei a vida toda aqui em Piracicaba. Meu começo foi no primário, logo no primário e no ginásio, em que a gente costumava ler e colecionar os gibis de história em quadrinhos, principalmente dos heróis, o Hulk, o Namor, o Super-Homem. E meu pai, meus pais me incentivavam muito nesse sentido, comprando esse material nas bancas. Logo em seguida, eu me despertei também para um lado que é muito forte aqui em Piracicaba, que são as artes plásticas, a pintura de paisagens. Eu me lembro também de um fator muito importante, que eram os jornais da época. A Folha de São Paulo tinha um suplemento, que era a mesma linha do Pasquim, chamado Folhetim. Contato também com cartunistas, por exemplo, o Angeli, o próprio Fortuna, enfim, uma geração bastante importante em Lalaerte. Havia muita crítica também em relação ao regime, o regime militar, numa época da ditadura. O Pasquim também me influenciou e que, de certa forma, bem incisiva, me influenciaram e me jogaram para esse mundo da charge e do cartun e das histórias em quadrinhos. Bom, o tempo passou lá, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu comecei a trabalhar com propaganda. Me tornei funcionário da Secretaria de Ação Cultural, que era a secretaria aqui de Piracicaba, que cuidava da cultura. E ali eu comecei a desenvolver esse lado de humor na parte de propaganda. Logo em seguida, eu tive contato, até porque era organizado pela secretaria, pela prefeitura, eu tive contato com o Salão de Humor. O Salão de Humor, naturalmente, realizava oficinas, realizava palestras, encontros de desenhistas, de cartunistas. E eu comecei a participar também desses eventos, o que trouxe também um aprimoramento, um conhecimento maior. Comecei a ter contato com outros eventos também, comecei a enviar trabalhos para o Brasil e percebi que existiam uma série de outros eventos muito parecidos com o Salão. Eu tive a felicidade também de ser premiado em alguns, talvez um dos mais importantes brasileiros. Em 2010, eu fui convidado para ser diretor do Centro Nacional do Humor Gráfico de Piracicaba. E fiquei 2010 a 2017 como diretor, que foi uma outra experiência também bastante enriquecedora e interessante, no sentido de que organiza, da responsabilidade da organização de todo o evento, que é o Salão de Humor. Os trabalhos que eu mais gosto, que eu já realizei, são assim, eles são em preto e branco, e um pouquinho, talvez um detalhe ou outro, de uma ou duas cores, no máximo. Gosto de fazer, principalmente, cartoons, gosto de fazer charge também, gosto de fazer caricatura. O Cássio Padovani, por exemplo, que é um rapaz amigo nosso, não só na minha produção de desenhos do humor, mas de pintura também, ele fala muito no silêncio. Existe uma suspensão nos desenhos que eu faço, na maioria. Existe um silêncio que, entendeu? Geralmente, os meus trabalhos também não são, assim, é um riso contido, né? É mais uma reflexão do que uma risada, entendeu? E vejo o desenho de humor como uma ferramenta muito importante na nossa sociedade e em qualquer sociedade. O humor é muito importante, seja simplesmente para ter um riso fácil, uma piada, como também uma ferramenta importante de crítica social, né? Que leve uma leitura aí, que leve uma reflexão. Se você pegar a história do humor no Brasil, e acho que em qualquer país, ele... Você vai descobrir uma outra história, né? Uma história, vamos dizer, paralela. Talvez com mais... Provavelmente com mais verdades e com mais coisas, assim, incisivas do que essa história que é contada pelos órgãos oficiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.